E eu vou chamar ele, que tá tão rico quanto eu, porque ele tá na Europa, ele tá no Estádio da Luz, estádio onde ele deve estar pensando em Jorge Jesus. Né, Mauro César Pereira? Ele escuta a minha voz, o dia dele muda, eu sinto isso. Boa tarde, Mauro César Pereira. Ó, eu tô de maletinha, eu tô de terno, não sei se você tá vendo, porque... Tô vendo. Eu roubei 200 do Vampeta, Mauro César. Boa tarde, Maurão. Boa tarde, boa tarde, Thiago, boa tarde aos companheiros. Vampeta é um homem muito generoso, né? E continua fazendo essas apostas aí, você fica tirando onda. Eu não tô aqui pensando em Jorge Jesus, não. Eu tô aqui no Estádio da Luz, estádio do Benfica, né? Que é um belíssimo estádio, comporta 65 mil pessoas. Vai completar 20 anos agora, em outubro, o Estádio da Luz, onde agora, há pouco mais de uma semana, o Benfica celebrou a conquista do título português com a vitória sobre o Santa Clara, né? Passou um sustinho na reta final do campeonato. O Porto se aproximou, chegou a vencer aqui dentro, a equipe do Benfica, mas no final, os encarnados ganharam o campeonato português. É, eu acompanhei ontem o jogo, né? E, assim, eu achei que o Barbieri, eu tenho uma opinião muito crítica com relação ao Barbieri, acho que é um técnico que tem tido ótimas oportunidades e não as aproveita, né? Temporada passada foi péssima do Red Bull Bragantino. Ele só não foi demitido porque, em dado momento, a própria diretoria do clube, a empresa, na verdade, né? Concluiu que a temporada estava perdida, não ia conseguir classificação para a Libertadores de novo, não ia brigar por nada muito importante. Leva até o final com o técnico que está aqui, e começa o ano com outro profissional, foram buscar o Pedro Caixinha para zerar a perda. E o Vasco contratou o Barbieri em novembro. Dia 12 de dezembro ele começou o trabalho, participou de toda a pré-temporada, essa contratação de todos esses jogadores, ele já estava no Vasco, e até aqui o trabalho é um desastre, né? É um desastre. Eliminação para o ABC em casa, São Januário, o time só venceu a equipe do Atlético Mineiro, está colecionando derrotas, não sai da zona do rebaixamento, e ontem eu achei de uma ingenuidade atroz ele colocar o Vasco para jogar daquela maneira. Ainda mais nessa fase, né? Agredindo o Flamengo, tentando sufocar o Flamengo de cara, e cedendo espaços absurdos, mais generosos do que o Vampeta. A finalização do Púlgar, ele está num latifúndio, ele livre, livre, livre. Segundo gol, tem uma troca de passes do Wesley com o Arrascaeta. O Arrascaeta chega até a dar uma roladinha, assim, com as travas da chuteira em cima da bola, sabe que o cara joga um pouquinho para frente, para ficar na distância adequada, e dá o tapa fazendo o cruzamento. O Gerson apontou, eu vou ali, e o Arrascaeta, tá bom, vai lá. Jogou a bola na cabeça dele, ninguém, três zagueiros, não tinha ninguém marcando o Gerson. Um desastre, os outros dois gols, ainda o Ayrton Lucas, um deles foi dado para o Pedro, mas para mim foi do Ayrton, também mostrando toda a fragilidade defensiva do Vasco. Eu acho que o trabalho do Barbieri é muito ruim, o time do Vasco não é aquilo que um dos executivos da 7-7-7 prometeu ano passado, nem março do ano passado, na semifinal carioca, dois jogos do Vasco e Flamengo, os dois foram 1x0 para o Flamengo, e depois do primeiro deles, um dos executivos do grupo americano disse, esse foi o último jogo, essa última vez que o Vasco e o Flamengo se enfrentam com essa diferença de investimento, evidentemente continua, a diferença é muito grande, o Vasco investiu cerca de 110 milhões de reais na formação desse elenco, com 16 contratações, muitos jogadores foram embora, e só o Gabigol custou em câmbio atualizado cerca de 90 milhões, fora Cebolinha, Pedro, Gerson, Ayrton Lucas, agora Luiz Araújo, e tantos outros jogadores que o Flamengo contratou, alguns até já foram embora, então a diferença de investimento é grande, a diferença de nível técnico é grande, a diferença de treinadores ontem foi muito grande, eu acho que isso explica a goleada no primeiro tempo, no segundo não foi pior para o Vasco, porque o Flamengo pensou nos dois compromissos da semana, Rássia em quinta-feira e Grêmio no domingo, e aí tirou o pé, administrou, não forçou, caso fosse uma semana tranquila, fosse um jogo do Carioca, o Flamengo fosse jogar contra um time pequeno no fim de semana, olha, provavelmente o time apertaria mais, o Vasco poderia ter tomado uma goleada histórica, e não deixou de ser uma noite histórica, não é todo dia que você vê dois rivais frente a frente, um deles meter 4 a 0 no primeiro tempo, então muitos méritos do Flamengo, pela maneira como se comportou e aproveitou a fragilidade do rival, mas o Vasco se apresentou daquela maneira, eu achei, assim, é muito aquém, o time do Vasco não é brilhante o elenco, mas dá para fazer algo melhor, ontem foi realmente algo, assim, desesperador para o torcedor do Vasco, e muitos saíram até durante o jogo, né, no intervalo já tinha muita gente indo embora, desolada com aquilo que o pessoal estava acompanhando, sendo que contra o Fluminense o Vasco resistiu, foi um a um, se fechou ali, resistiu e tal, não ameaçou o Fluminense praticamente, um outro contra-ataque, mas não fez um vexame, ontem foi uma vergonha, e o Flamengo deitou e rolou, quer dizer, sabe qual o placar agregado desse ano? Já 10 a 5, o Flamengo já fez 10 gols do Vasco, tomou 5, o Vasco venceu um jogo de 1 a 0, e depois 3 derrotas, 3 a 1, 3 a 2, e agora 4 a 1, e era para ser 4 a 0, porque aquele pênalti, eu vou te contar também, fizeram um pênaltizinho ali, deram um pênaltizinho à brasileira para o Vasco fazer seu gol de honra, acho que até por piedade, porque não foi nada também aquele lance. Ô Mauro, sobre essa situação do Flamengo, porque eu falei com uma pessoa que eu conheço, que tem bastante influência lá dentro, e que disse que realmente, depois de todo aquele burburinho da crise no Flamengo, que teve aquela reunião, que essa reunião foi forte, que os dirigentes tiveram um pulso, que é uma coisa que a gente não costuma ver no Flamengo, e que foram lavados os pratos. Você tem uma informação semelhante? Porque a gente percebe um outro Flamengo. Né? Esse Flamengo do jogo contra o Fluminense, o Flamengo do jogo contra o Vasco, um Flamengo mais intenso, um Flamengo que tudo bem, caiu no segundo tempo, mas porque quis tirar o pé, mas que foi muito intenso no primeiro tempo. É você também tem essa informação, ou não, de que realmente teve ali uma... resolveram as rusgas, e que o time hoje está mais... não digo unido, porque ele não precisa ser unido, mas se respeitando, a crise pode ter passado no Flamengo, Mauro? Olha, na semana, quando aquilo aconteceu, eu soube que foi uma conversa até... não muito dura, não. Mas houve uma conversa, de fato, lá. A gente até antecipou que ia ter a reunião, que deveria ter a reunião. Teve, o Landim foi lá. O Marcos Braz, quem falou mais foi o Landim, pelo que eu apurei. Mas eu acho que não é só isso, não. Acho que a reunião tem a sua relevância, mas acho que o que pesou muito foi o fato de, em dado momento, as baterias terem se voltadas para os jogadores, porque tudo era o técnico no Flamengo. A culpa é do Paulo Souza, a culpa é do Dorival, a culpa é do Vitor Pereira, a culpa é de qualquer um, Renato, quem estivesse lá, Renato Rogério Senne, e os caras, na arquibancada, perceberam, no jogo do Cruzeiro, estava bem claro, um a um com o Cruzeiro, que os jogadores têm a sua participação. Eles não são bonequinhos ali que controlados por um joystick, eles são jogadores, são seres humanos. E o comportamento em campo está aquém, a condição física estava muito abaixo também. E eu acho que eles perceberam que precisavam, de alguma maneira, reagir. E talvez por isso tenha tido aquela partida contra o Fluminense, com muita entrega, dedicação, dentro daquilo que o técnico elaborou ali como estratégia de jogo, e ontem, pegando um Vasco muito exposto, o Flamengo não teve pena no primeiro tempo e liquidou logo a fatura. Eu acho que passa um pouquinho de cada coisa, né? Um pouquinho de cada coisa. E agora eu acho que é um momento favorável, mas na quinta-feira tem um jogo muito mais importante, que é o jogo que pode colocar o Flamengo na próxima fase da Libertadores contra o Racing, no Maracanã. Esse jogo que o Flamengo se tropeçar, perder, se complicar, ele pode protagonizar um papelão que seria ser eliminado na fase de grupo, sendo que os outros dois times que estão aí tentando alguma coisa são o Alcas e o Blancy, né? São times fraquíssimos, então, especialmente times chileno, ficar fora para uma dessas equipes seria muito vergonhoso. Então, o jogo de quinta-feira tem um peso muito grande, uma importância muito grande. Ó, a gente vai mostrar agora, aqui, né, as imagens absurdas que aconteceram em São Januário, tá? A torcida do Vasco, né, a torcida, vai. Membros de uma torcida organizada do Vasco, não sei se foi de uma organizada, de várias, foram até São Januário e jogaram morteiros para dentro da sede do clube e por um bom tempo. Olha aí, ó. E aí, tá mostrando aí a distância, mas tem uma imagem que mostra alguns vândalos se aproximando da entrada principal ali de São Januário e jogando morteiro lá dentro. Lá dentro, né? Foi, assim, uma manifestação. Manifestação não, né? Um ato de vandalismo de torcidas organizadas do Vasco que foram até a sede depois do jogo contra o Flamengo. Olha aí, ó. Aí é a entrada principal, né, da sede de São Januário. Logo ali do lado é o Museu de Troféus do Vasco. Logo ali, você entra nessa sede à direita. É a sala de troféus do Vasco. E eles jogaram, né, esses rojões, esses morteiros lá para dentro. Inclusive, eles se aproximam da entrada. Tem uma imagem que mostra dois torcedores se aproximando da entrada e jogando realmente o morteiro dentro da sede. Aí, ó. É essa aí, ó. Eles se aproximando e jogando lá dentro. Com certeza quebrou vidro. Com certeza danificaram a sede do Vasco da Gama. E isso não vai resolver nada. É aquilo que eu falo. É o vandalismo que não resolve. Parece que eles estão querendo mostrar para a 777. Ó, vocês precisam fazer alguma coisa. Mas isso não resolve nada, Wanderlei Nogueira. A gente falou aqui, né, pelo contrário, né? Dá prejuízo para o clube. Ele vai ter que substituir vidros, portas, enfim, consertar todo o estrago que foi feito. Eu acho que é lamentável. A gente já... Isso já aconteceu em outras sedes, em outros momentos. E a gente sempre criticou muito isso. Eu acho profundamente lamentável que eles tenham feito isso com o clube. Quem gosta efetivamente do clube não faz esse tipo... Não provoca esse tipo de reação. Tem outras maneiras de protestar, digamos assim, muito mais racionais e que às vezes funcionam muito mais do que esse terror todo provocado durante a madrugada.